A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 18 a 26 Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou E a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando a casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada E disse, retirai-vos porque a menina não morreu, mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou Essa notícia espalhou-se por toda aquela região Estamos começando uma nova semana Imagine quantas pessoas você vai encontrar durante esse dia Imaginemos esta semana Quantos cumprimentos às pessoas Quanta gente pedindo ajuda Quanta gente olhando para nós Com necessidades de presença Começando de nossa casa Passando pelo trabalho Ou por outros ambientes Nos quais você possa se encontrar durante esses dias Este evangelho me fez pensar em Jesus passando pela rua E uma pessoa que o toca daqui e dali Outro que pede ajuda E ninguém passa em vão ao lado de Jesus A mulher que estava doente há tanto tempo Ela pensava, basta encostar no manto dele E Jesus diz, a tua fé te salvou E vai até a casa daquele chefe A filha tinha morrido As pessoas começam a caçoar de Jesus Como até hoje Alguém pode caçoar da nossa fé Pode caçoar da nossa confiança em Deus E no entanto É necessário deixar que ele Entre Pela nossa casa fora É necessário buscar, tocar No manto de Jesus É necessário Absolutamente Fazer a experiência A experiência da confiança É com este Espírito Com este coração Que começamos Esta nova semana Palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.